Bem amigos, estamos aqui ao vivo, diretamente do resort do Retiro Rainan, para tentar ganhar mais um Gun Master. Não, mais um não, para tentar ganhar um Gun Master. Vamos invadir o hotel aqui. Caralho, o que é isso? O cara apareceu na minha frente, velho. Nossa, que bizarro. Caralho, nossa, mano. Ah não, vou recarregar. Puta, aí meu amigo me ajudou. Boa. Toma essa, mais uma. Nossa, começo fulminante. Não. Caraca, esse começo foi foda. Na passagem para a M60. Opa, peguei. Peguei só na rajadinha da M60. Mas, pô, esse começo foi foda. O cara veio junto comigo, me ajudando. Foi animal. Boa, peguei mais um com a M60. Já me livrei dessa arma chata. Opa, parece que tem gente aqui desse outro lado. Ah, não. Vamos lá. Parece que a concorrência está forte aqui nesse Gun Master, hein. Vamos tentar não fazer muito feio, né. Olha, na rajada de longe. Boa, peguei o cara de longe. Beleza. Fui bem agora. Opa, estou tomando uns tiros aqui da direita. Vai, cara. Aparece aí que eu sei que você está aí, cara. Vai, aparece aí. Puta bota. Tem umas horas que é foda, né. Você sabe que o cara está ali, mas você não consegue ver quando você vê a tarde demais. Boa, peguei um cara agora. Boa, peguei mais um com a Deagle. Nossa, se eu pegar mais um vai ser lindo. Ah, que merda. Vamos lá. Eu sei que eu estava sob tiros ali, mas, pô, eu estava tentando no máximo. Olha o cara aqui. Boa, chupa. Mais um aqui, caralho. Peguei. Chupa, caralho. Porra, comecei um bem demais nesse, velho. Mais um ali. Mais um cara ali. Bem, bem, mano. Trocamos de arma rápida dessa vez. Eu acho que a gente está em uma boa posição comparado aos caras aqui, como nunca antes na história. Olha lá, eu vi um cara ali. Meu, pontaria tudo nessa vida, mano. Aí, eu vou arriscar. Foda-se. O cara está ali. Eu vou arriscar. Foda-se. Aí. Será que tem mais gente aqui? Bom, não preciso recaigar. Vamos voltar lá para dentro do prédio. Ixi, tem algum deles aqui. Eu não sei com qual arma ele está. Ah, acho que mataram. Acho que os dois se mataram. Puta merda para os caras aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Foge. Eu não sei se eles vão subir. Ah, não. Puta, eu devia ter esperado, velho. Eu devia ter esperado ali, deitado no chão, esperado o cara. Mas eu não consigo, velho. Eu quero ir para cima. Eu quero resolver. E aí, acaba acontecendo essas merdas. Vai, vai, vai. Pega, 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 vai. Boa. Ah, o outro cara foi por fora. Foi por fora. A minha chance de pegar ele por fora. Ah, ele entrou ali. Pá. Uh, uh, uh. Porra, velho. Deu um lagzinho na hora que eu estava virando a mira para ele. Achei que eu não ia conseguir matar o cara, velho. Se eu não matasse esse, eu ia tirar da edição, velho. Ah, não. O cara é deitado aqui. Pô, até sério que esse cara está deitado ali no Gun Master, velho. Vou até lá pegar ele. Tomara que eu não me dê mal, porque o cara pode me acertar de longe. Eu estou com a chata de gun, tenho que acertar o cara de perto. Olha aí, acho que ele está indo ali matando os caras, ó. Ah, mano, não toma essa. Toma se tiver. Ah, não. Pô. Pulei para o suicídio. Vamos lá, vamos lá. Aí, boa, peguei. Pô, o cara apareceu na minha mira praticamente. Tem gente lá em cima. Tem um amigo nosso matando aqui. Outro aqui, outro aqui. É meu, é meu, é meu. Sai fora que eu vi primeiro, mano. Pô, essa QBZ é muito boa, essa arma, velho. Ah, mataram o cara antes de mim. Era só um tirinho com a shotgun. Tem gente aqui. Ah, eles mataram também. Tá lá do outro lado. Não vou acertar nem a pau. Tem gente aí, mano. Cuidado. Vou lá pelo outro lado. Alguém vai ter que pegar ele. Puta, mano. Na cara. Nossa, na cara. Nossa, até voou sangue na câmera aqui. Vamos, vamos para cima que eu estou com a shotgun. Tem gente aqui, tem gente aqui atrás do muro. Boa, chupa, mano. Belo tiro. Agora vamos correr, vamos correr para dentro que a gente está indo bem, mano. Eu arrisco dizer que a gente está liderando o jogo nesse momento. Oh, meu Deus. Aguenta o coração, meu Deus. Mas agora parece que todo mundo sumiu aqui. Um momento de calmaria. Onde eles estão? Onde eles estão? Olha lá, acho que eles estão ali. Chegaram pela porta principal do hotel. Vamos dar volta. Não vá, que eu vou mandar o filho da puta pelos ares. Cadê vocês? Que eu quero mandar vocês pelos ares. Ah, merda. Ai, eles vieram todos juntos e não consegui pegar um cover bom para me proteger. Fui mal nessa. Fui muito mal nessa. Vamos com mais cuidado dessa vez. Ah, tem um amigo nosso também no sofá. Os caras estão aqui embaixo. Boa, meu amigo pegou o cara na escada. Agora os caras estão lotando todo mundo. Eu não consigo matar ninguém, não consigo encontrar ninguém. Não posso perder esse tempo. O tempo é precioso. Ah, um aqui. Ah, não, mano. Vem aqui para cá. Oh, aê. Peguei, porra. No hipfire. Tomei um susto aqui, mas consegui pegar. Mais um aqui. Peguei. Boa, troquei. Troquei de arma. Agora eu estou com a M4. Estamos perto do fim. Vamos lá, vamos lá. Estou indo bem, mano. Estou indo bem. Ah, caralho. Aqui tem um cara já. Peguei, boa. Tem mais um cara ainda? Peguei, peguei. Vai, vai. Sobe a arma. Ah, não. Não acredito. Ô, tem que parar. Caralho. Deu certo que o cara não me viu, mano. Tem mais um cara ali. Ô, caralho. Bem. As mal é animal. Porra. Estamos com a sniper já. Ah, quase peguei a perninha dele. Vamos lá, mano. Vamos arriscar, foda-se. Ah, não. Como que eu não acertei esse cara? Ah, uhul. Ah, peguei um. Ai, quase. Põe a cabecinha aí, mano. Ah, cuzão. Ah, eu não quero ficar perdendo tempo nesse sniper, não, velho. Preciso achar alguém logo. Ah, o cara aqui. Ah, eu vou acertar a nuca dele. Ai, ele morreu. Boa, peguei. Ah, não deu tempo, velho. Vamos aí. Agora eu tô com a única. E essa arma aqui é um problema. Ao contrário da sniper, que parece difícil, mas eu não tenho tanta dificuldade. Com a única, eu acho que eu confesso que eu vou precisar de um pouco de sorte. Vamos lá, né? Quem sabe eu dou sorte. Ali. Eu vi alguém. Eu vi alguém no minimapa ali. Ah. Ai, tô perdido tempo nessa arma já, velho. Já tô receoso. Eu já avisei. Já avisei. O pessoal precisa me ajudar. Olha lá o cara. Vamos ver se dá. Não. Ah, acho que tem um cara aqui perto. Tem um cara aqui perto. Ah, pegaram. Pegaram. Pegaram todo mundo. Ah, tô meio perdido aqui onde eles estão. Ah, não, velho. Vai, tomando. Ah, tenho que me livrar logo dessa arma. Tô nervoso. Olha um cara aqui. Aí, boa, boa. Uma morte já. Vamos lá. Preciso recarregar. Recarrega. Recarrega. Vai, agora eu preciso eu. Qualquer ajudinha de eliminação aqui já me ajuda. Pelo amor de Deus. Ai, tô meio perdidão aqui. Não sei onde os caras estão. Acho que o cara tá aqui em cima. Ah, mano. Eu tô ficando tenso. Ah, que filho da puta, velho. De novo? Aparece alguém aí fácil pra eu matar, mano. Puta, peguei, mano. O cara queria me pegar na faca. Sei lá, mano. Puta, passamos. Olha aí o fato preocupante que o cara que me matou agora, ele tá na única. Então, a galera tá junto comigo, meu. Preciso correr. Tamo na G18. Vou tentar pegar o cara que tá aqui na frente. Hum, azedou. Agora já tem um cara na última arma. Já tem alguém na faca. E agora é torcer pro cara demorar, velho. Minha única chance de chegar nele. Eu acho até que fui bem até aqui, mas... É meu. Boa. Me ajuda aí que eu vou roubando as mortes de vocês. Caraca, eu não consigo matar esse cara. Boa, 100 de eliminação. Já passei pra próxima arma. Essa é a última antes da faca. É você, meu amigo. Olha ele aqui na faca. Contra-ataque no filho da puta. Caralho. Mata ele, mata ele, mata ele. Ai, puta merda, mano. Mais um. Mais um na única, velho. Caralho, eu dei o contra-ataque do cara que tava na faca. Acho que ele voltou uma arma. Paciência, paciência. Retroceder nunca, render-se jamais. Puta merda, não consegui matar o cara. Boa, mano. Alguém matou? 100 de eliminação. Estamos na faca. Estamos na faca. Segura-se na cadeira agora. Bom, agora a gente precisa manter a calma. Primeira vez que a gente pega a faca numa situação mais confortável. Vamos olhar no mapa aqui pra ver onde os caras estão. O que eu faço agora? Onde eles estão? Acho que eles estão vindo da água. Acho que eu vou pular por aqui. Acho que eu vou pular pela recepção aqui. Vou dar a foto pra pegar eles por trás. Peguei! Peguei! Peguei ali! Peguei! Caralho! Essa merda, caralho! Agora somos todos mestres das armas! Esse é o meu filho! Esse é o meu filho! Que beleza, mano! Porra, estou muito feliz, mano! Até que enfim, meu! Finalmente eu consegui, mano! Depois de tantas vezes chegar no final, finalmente eu consegui pegar o cara! Estou até emocionado! Minha Ribbon, mano! Vou mostrar para vocês a minha Ribbon de mestre das armas! Onde está aqui, mano! Coisa mais linda! Aí sim, mano! Valeu para todo mundo que me apoiou nessa aventura aí, mano! A gente conseguiu a última Ribbon e agora a gente tem todas no BF4! Valeu, mano! Todo esse tempo tentando! Valeu a pena! Obrigado por todo o apoio de vocês aí! Até o próximo e valeu! E aí Legenda por Sônia Ruberti